Oi gente, meu nome é Samara, tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, espero muito que vocês gostem, não se esquece de clicar em gostei, deixa aí um comentário aí embaixo se vocês gostarem do vídeo e vamos pro vídeo, eu vou fazer uma makezinha e vou me arrumar aqui nesse vídeo, então vamos lá? Eu tô aqui passando, vou passar primeiro, vou começar a passar primeiro aqui um prime, minha gente, pra fechar um pouco os poros, vou passar aqui um primezinho pra fechar os poros, só nas regiões aqui que eu tenho os poros abertos, que é mais aqui na bochicha. Esperei um pouquinho, minha gente, secar, né, pra ela absorver o prime e agora eu venho já com a base aqui, eu não vou fazer muita coisa não, minha gente, porque eu tô com alergia, minha alergia tá tacada, eu tava com o olho nestante vermelho, coçando, minha gente, gente, então não vou fazer muita coisa não, vou passar uma base mesmo, sei lá, pode consertar a sobrancelha e um rímel, só, se vocês também quiserem deixar ideia de vídeo aí, gente, no vídeo eu vou amar, eu amo, meus comentários, responder e vamos interagir, né, minha gente, tem que interagir, aqui, aqui, aqui a gente tem uma aproximação, né, mas, se entrosar, ser mais íntimo, aqui, terminei de passar base, que eu dou umas batidinhas aqui, o ruxo já está todo estapeado, tipo, agora eu vou selar com pó e vou passar, vou vir já com a sobrancelha pronta. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto